Amém, vemos a Santa Luz para quem quiser viajar. Vamos todos vos louvar o Divino Espírito Santo. A Virgem Nossa Senhora nos cobrir como vosso manto. E digo com firmeza dentro do meu coração. Vamos todos vos louvar a Virgem da Concessão. A Virgem da Concessão é a nossa protetora. A Virgem da Concessão é a nossa protetora. Vamos todos meus irmãos, vamos cantar com amor. Vamos todos vos louvar a Jesus Cristo Redentor. Jesus Cristo Redentor, Filho da Virgem Maria Que nos dá Santa Luz e nosso Pau de cada dia Que nos dá Santa Luz e nosso Pau de cada dia Que nos amaçamos. Vamos lá. Um abraço.